Posso ir? Poxa, tô gravando o cara errado Chegou Que toque aí, ó Tá de camisa, pô Cadê, véi? Que eu não tô vendo Tá fogando ali, ó Ah Que te ar cheia dessa Ô, pode mexer a mesa, hein, véi, por favor Já põe o braço, pô Tá de outro pra dar um Aí, ó, tá gravando, galera Esse fica aí falando de foder Não apagar não, vai estar Não apagar não, todo mundo vai ver isso aqui Todo mundo vai ver Posso estar no meu face Depois tem que te adicionar Sai a estrada do balde Olha, o Neto agora tá se preparando Para a primeira onda dele que vai pegar Correu, correu, correu contra a onda Olha o no lance Olha o no lance Já foi dessa vez Olha o Neto se preparando para a segunda onda Perdeu? Onde é, tu vai se preparar para a onda? Onde é, tu vai se preparar para a onda? Onde é, tu vai se preparar para a onda? Vamos lá. Corra, cansa, hein, véi. Que se chama amor? Olha o helicóptero. O cara do picoleio, picoleio, picoleio real, picoleio real. É bom, hein? Lá, acho que eu tô filmando ele. Aqui é bom, filho. A piada apertou o play. 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 Eita, preparou o faraão. Olha aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Conseguiu pegar a lona. Sai do vepe, picoleio. Olha no lance. Ó, moleque. Aê, moleque. Peguei. Se eu não pegar, você vai me matar. Adeus, cara. Ah, se puder, virei nem dentro. Não, virei nem dentro, né? Não, virei nem dentro. Não, virei nem dentro. Pou! Toma. Ai. Opa, amarecião. Vai vomitar. Olha os moleque vagando, ó. Não, virei nem dentro. Ai, meu Deus. Opa, dá um congressman, ó. Olha aí. Pode estar ativo de pegar outra onda? Douro em uma, douro em uma, douro em três. Vai encaixar a onda. Vai, vai, vai. Vai ficar em pé, vai ficar em pé, vai ficar em pé, ô Llorolando, opa, tomou um caldo. Filma lá, cara. Fica com o amigo no reflê aí. Fica com o amigo, cadê? Cadê? Ah, tem um. Que gosto aí. Bem mais, que bonito mesmo. E para, Wendel, te tremei a bagaça aí. É um pássaro, é uma viável. Vai lá, vai lá, cara. Vai lá no colchão.